Música Eu estou muito contente para poder apresentar para vocês a Mostra Gastronômica do MS 2023. O que é a Mostra Gastronômica? É uma oportunidade para você aprender receitas regionais, tá? E começa amanhã, você não pode perder. A Mostra Gastronômica tem aí o patrocínio da Abrazel, Sectur, Prefeitura de Campo Grande. E tem o apoio do SEBRAE e do SIN da MS. Então nós vamos trazer chefes aqui do nosso estado para mostrar aí a valia da Mostra Gastronômica aqui do Mato Grosso do Sul, tá? Nós temos uma riqueza cultural, gastronômica. Que bom que a gente pode mostrar um pouquinho para você. E para começar esse programa de hoje que eu estou muito feliz por poder apresentar, estou com o chefe Léo. Bem-vindo! Muito obrigado, Delapa! Obrigado aí pela sua participação com a gente. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Já esteve conosco aqui. Manda muito bem. O que você vai preparar? Hoje, para dar início à Mostra Gastronômica, para trazer um prato regional, nada mais, nada menos que a gente iniciar com um belo carreteiro, né? Oh, meu Deus! Vamos provar aqui. Então tá, vamos para os ingredientes já para a gente não perder tempo? Com certeza. Tá bonito o teu mesmo, hein? Gostou? Nossa! Anota os ingredientes que o chefe Léo passa para você agora. Para o arroz carreteiro, vocês vão precisar de uma xícara e meia de arroz, uma xícara e meia de carne de sol. Aqui a gente vai usar o cupim, bacon, você pode usar três colheres, meia cebola, dois dentes de alho, pimenta de cheiro, à vontade, para dar um gostinho especial, uma cachaça da sua preferência para trazer um sabor, óleo de urucum e, para finalizar, ovo frito e cebolinha. Para começar, a gente vai dourar esse bacon. Pena que o pessoal de casa não pode sentir o cheiro. Será que vai sair uma televisão um dia que vai soltar esse arubo? Eu espero, hein? Imagina que maravilha que seria. Oh, maravilha! A gente vai dar uma dourada nele, depois a gente entra com a carne, entra com a cebola, com o alho, vai deixar uma, dar uma boa caramelizada para trazer sabor, para trazer cor, aroma e deixar esse prato bem bonito, bem característico, o pantaneiro aí para a gente. Dá uma mexida para o meu telespectador ver essa delícia na panela. Vamos pôr a carne de sol agora, Adela? Está na sua mão, chefe. Opa, maravilha! Que carne bonita, gente! Gente, eu quero lembrar você que está em casa, que todas as receitas que nós vamos apresentar aqui no programa, no seu forno-fogão, olha, vão estar disponíveis nesse site que está aqui na sua telinha, para você, olha, presta atenção, anota, você quer ver as receitas da amostra, você pode entrar nesse site. Vai estar tudo ali explicadinho para você. E vai mexendo, né, chefe? E vamos mexendo e vamos fritando. Bom, né? Nossa, que beleza! Maravilha! Pode usar outro tipo de chá que você quiser, né, Léo? Pode, pode. No colchão duro... Pode usar. Aqui a gente optei por dois motivos o... O cumbim. Uma por ser mais regional e outra porque ele tem uma gordurinha no meio ali, que vai trazer mais saborzinho para a gente, né? Que delícia, gente! Então, agora que ele já está começando a fritar, eu vou entrar com o nosso óleo do urucum. Vai trazer uma corzinha e um sabor maravilhoso para o nosso prato. E quem quiser comprar o urucum lá no Mercadão Municipal, você encontra todos esses ingredientes aí. Fácil, fácil. Mas, chefe, Léo, eu quero fazer um agradecimento especial aqui à Brasel, principalmente pela iniciativa da Mostra, gente. Quero fazer um agradecimento aos apoiadores, porque é muito importante o que está acontecendo aqui no programa. São coisas que aconteceram aqui na nossa cidade, no nosso estado. Que bom que a gente pode mostrar e você tem a oportunidade de ver pela internet também. Como nós já passamos no site, acompanhe, porque é nosso, gente. É do nosso estado, é regional. Parabéns, Abrazel! Parabéns! E aqui uma coisa legal de falar, Adelata, que é assim, ó. É bacana a gente fazer um carreteiro numa panela de ferro, deixar a temperatura quente, para que não fique aquela carne mais cinza, sabe? E deixar fritar bem. Dica que eu dou assim, são duas. Usa o óleo de urucum, para trazer sabor, para trazer cor, para trazer aroma. E principalmente, deixa fritar bem, para essa carne ficar bem douradinha, para ela ficar caramelizada. E isso vai trazer cor para o arroz, vai deixar aquele carreteiro bonito, né? Aqui dentro está com cheiro de comida pantaneira. Está com aroma maravilhoso. Chefe, Léo, vamos lá, próximo ingrediente. Vamos lá. Agora que já deu uma boa fritada, a gente vai entrar com a cebola. Chefe, carreteiro, é importante essa fritada bem feita, né? É bom, é bom, para trazer cor, para trazer sabor, o nosso alhozinho. Aqui eu estou usando um alho já batidinho, mas fica a critério de usar ele laminar, ele picadinho. Põe ao alho, claro. Põe ao alho, com certeza. E a nossa pimentinha de cheiro, pode usar ela sem medo, porque ela não tem ardor. É só sabor, né, chefe? Só sabor. E usem e abusem, porque essa daqui faz um grande diferencial no carreteiro. Olha que maravilha, hein, gente? Bonito, colorido, cheiroso, saboroso. Maravilhoso, né? Nossa, chefe. Olha, não resta dúvidas que o arroz ficará ótimo. E agora, Adelapa, é o seguinte, ó, conforme a gente vai fritando as coisas, ela vai dando uma grudadinha no fundo da panela e não tem medo disso, né? Não tenham medo disso, porque a gente vai usar uma cachaçinha boa aqui do nosso estado também, para tirar esse fundinho de panela. Olha que delícia, olha o aroma, gente. E o legal de usar a cachaça, Adelapa, é que assim, como ela vai para o fogo, ela perde o álcool, né? Então ela vai ficar só com o sabor. Então, de repente, não precisa ter medo, porque não vai ter álcool. Então, criança pode comer, quem de repente não faz consumo de bebida alcoólica, pode comer. E aqui ela fica com essa cor bem bacana que você está vendo. Agora, a gente já vai entrar no nosso arroz. Que beleza! Vamos misturar bem. Vamos diminuir o fogo. Adelapa, o arroz aqui já está bem fritinho. Você me passa água, por favor? Está na mão. Dá essa dica aqui, que eu estou vendo água fria, como eu faço. Água fria. Beleza, chefe. Ó, que maravilha o nosso carveteiro. Agora aqui, a gente tampa. E deixa a magia acontecer, né? Que maravilha! Chefe, está com o aroma, será que já está pronto? Vamos só, gente, ver. Deixar o povo com curiosidade. Curiosidade! Está no jeito? Está no jeito. Agora, o detalhe final que a gente vai fazer são os ovos, tá? Bem larreteirão, pantaneiro mesmo, a gente vai quebrar os ovos. Quebrem individualmente esses ovos, porque vai que tem uma surpresinha aqui. Não me quebrem aqui, chefe, coloca direto. Imagina perder tudo, né? Nossa! Não. Então, como é que a gente vai fazer? Bem aqui do lado, quebram um. Então, quebrem sempre, gente, eles separados, tá? O que pode acontecer de ter uma surpresinha, pode ter um... Melhor assim, né, chefe? Não agradável. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, pessoal. Abre ele um pouquinho aqui, faz um buraquinho aqui, faz um buraquinho do outro lado. Eu vou usar esse salzinho já temperado, ó, um pouquinho em cima dos ovos já, tá? E o que a gente faz, ó? Coloca um ali, coloca o outro aqui e tampa a panela de novo. Então, aqui, Delapa, fechou no próprio vapor, no próprio calor, vai cozinhar os ovos aqui. Cinco minutos para a gema ficar não tão cozida, mas ficar aquela gema mais molinha. E daí vai, é claro, de gosto de quem estiver fazendo. Se quiser ela mais durinha, deixa um pouquinho mais até chegar no ponto desejado de quem estiver fazendo. Deixa fechado e tá pronto o nosso carreteiro. Que maravilha! Vamos empratar? Vamos empratar. Prontinho. Olha como está bonito. Vamos pegar esse prato bonitão com o nosso tucaninho. Também um prato regional, né? Um prato regional. É, lá de bonito. Lá de bonito. Olha que maravilha. Chefe! Vou pegar mais um pouquinho aqui só para... Você quer que eu desligue o fogo? Pode desligar, Delapa. Posso. Está na mão. E claro, para finalizar também, bastante cebolinha aqui no nosso carreteiro. E deixamos o nosso tucaninho aparecendo aqui. Claro, representando mais uma vez nosso estado. Você que está em casa, olha que talento, que capricho. Dá uma olhada que prato bonito, gente. Chefe, parabéns. Obrigado, Delapa. Olha, carreteiro não é simplesmente fazer um carreteiro. É pôr amor no carreteiro, que ele fez com muita maestria. Você me dá a honra de experimentar, por gentileza? Posso? Opa, com certeza. Eu já deixei o talher separado aqui. Você é esperto, né? Chefe, eu vou tirar um pedacinho com ovo. Uh, maravilha. Tá? Isso. Eu sei que está aqui. Pacote completo. Gente, aproveitando, enquanto o Delapa degusta, esse domingo, lá no Bosque da Paz, a partir das 9 horas, aula show com o nosso grande chefe, André Nardo. Não percam essa oportunidade. Chefe. E aí? Sem comentários, mas tem que fazer. Tá. Que perfeição de sabor. Eu observei que você não colocou sal. Não, não coloquei sal. Está somente no sal do bacon. Do bacon e da carne soleada. Colocou sal no ovo um pouquinho, para não ficar... Aquele ovinho sem graça, né? Está perfeito. Que bom. Está uma delícia. Que bom que você gostou. Olha, para você que está querendo acompanhar a amostra, está aqui na sua telinha o site. Entra lá e acompanhe, porque, olha, tem muito mais para você nas semanas seguintes aí da amostra 2023. Está bom? Chefe, quero te agradecer. Opa! Muito obrigado. Sempre bem-vindo, viu? Opa! Agradeço a oportunidade. Quando quiser cozinhar o forno e fogão, está te esperando. Muito obrigado. Já, já. Tá bom, chefe? Tá bom, chefe Léo. Gente, dessa forma eu me despeço. Tem muito mais na semana aí para você da amostra 2023. Não perco. Um beijo grande nesse coração. Vamos nessa? Vamos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Mas eu continuo comendo aqui, chefe. Opa! Isso aí, coma. Olha, com o ovinho, com tudo que tem direito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto